Bom, gente, pra começar, ó, é importante delimitar bem, fazer todas as marcações na parede. Aqui foi o meu pai que fez, ó. E a partir daí, agora a gente vai começar a aplicação. Ó, gente, esse aqui é o Bozerri que eu escolhi. Eu já mostrei num vlog, mas vou mostrar de novo, ó. Ele é todo em isopor e ele é mais ou menos 3,5 cm de altura por 50 cm de largura. Eu vou só filmar aqui. A primeira coisa que a gente fez foi cortar, ó. Você pode cortar ou com uma serrinha ou então com um estilete. Então a gente fez as pontinhas e pra isso a gente usou uma caixa meia esquadria, tá? Então aqui a gente usa, tem, ó, tem tipo uma reguinha, ó, com vários ângulos. E aí você faz, ó, o corte. A gente cortou vários aqui. E agora a gente vai fazer a aplicação. A primeira coisa que a gente vai fazer é passar massa corrida no isopor. Essa é a orientação do fabricante. Daí agora, ó, a gente vai fazer a colagem. Como nós temos o molde, ó, então fica bem mais fácil. É só encaixar. Ó, e essa é a primeira parte. Ele fica assim. Depois a emenda, tá? A gente coloca mais massa corrida. Ó, a emenda é quase imperceptível, mesmo que seja de isopor. Daí essa partezinha aqui a gente completa com massa corrida e fica perfeito. Ó, daí aqui é a emenda, tá? Aí depois dessa massinha a gente passa um pano e ela já sai. Aqui a emenda a gente passa um pouquinho de massa corrida, porque o meu bozeri, ele é 50 por 1. Ele é retangular. Já o de baixo é 50 por 50. Daí vai ser preciso só um desse aqui. Não precisa ter essa emenda. Ó, gente, já temos o primeiro montado. Ficou bem retinho, bem direitinho. Então é fundamental pra dar tudo certo, tentar fazer o desenhinho mais reto possível pra poder usar de guia. Se for a mão livre, a chance de dar errado é bem grande. Sim, eu sei. 300 fila por dia, eu não coloco o espéu pra fora de casa. Ó, pra vocês terem uma ideia de como fica com a massa e sem a massa ali, ó, o vinco, ó, aberto e fechado com a massa. Ó, se quiser que fique bem naturalzinho, dá pra... Com o dedo, tá? Com a espátula não fica tão... Fica sempre uma marquinha. Aí tu pode passar o dedo, ó, se quiser, que vai sentar mais essa massa corrida. Bom, tá feito essas duas primeiras etapas e agora falta a colagem da parte que fica no meio. Aqui foi colocado massa corrida, ó. Aí o resto, a pintura acomoda. Aqui, ó, ficou bem... quase nem dá pra ver onde é a emenda. Aqui também. Fica praticamente imperceptível, tá? Então, caso fique sobrando espacinho, alguma coisa assim, não se preocupe que a massa corrida faz o papel preenchedora depois. Ó, gente, aqui pronto a primeira fase totalmente. Tava faltando, né, essa parte aqui do meio, ó. E agora a gente já colocou. Como eu disse, é fundamental fazer uma medição de tudo antes pra ficar bem certinho. Se fizer a mão livre, a chance de dar certo é muito pequena. E agora a gente vai pra fase final, que é pintar. Como vocês podem ver, ó, já passei a primeira mão de tinta. Após o bozerri aplicado, falta ainda algumas partezinhas ali, como vocês podem ver. Mas já deu uma diferença, né? E agora a gente vai começar a passar somente nos bozerris pra ver como fica. Ó, isso aqui é uma mistura de massa corrida e tinta. Que eu vou passar agora com o auxílio do pincel nos bozerris pra tentar tirar um pouco este efeito, assim, que parece muito isopor, ó. Onde a gente passa uma massinha corrida fina, ó, que é aqui, por exemplo. Ó, dá pra ver que fica um pouquinho mais liso. Então, é isso que a gente vai tentar fazer agora. E essa mistura aqui eu fiz meio a meio sem diluir a tinta, tá? Então, eu fiz, por exemplo, colocando em gramas. 100 gramas de massa corrida pra 100 gramas de tinta. Lembrando que a tinta precisa ser a base d'água, tá? Porque a massa corrida é a base d'água. E agora, ó, passando aquela mistura de tinta e massa corrida, ó, preencheu muito mais os buraquinhos que tinha de isopor e tal. Do próprio isopor, né? Esse aspecto de isopor totalmente liso, teria que talvez passar massa corrida pura, com uma espátula, e realmente cobrir todo ele. Só que eu não quis fazer. Eu simplesmente não quis fazer. Vou até dar uma outra demão, mais à frente, de tinta com massa corrida, realmente, e pincel. Mas eu acho que só assim o resultado já tá muito bom. Eu tenho que passar, na verdade, mais por causa dessas emendinhas que ainda aparecem. E eu quero que suma de algumas, ó, já sumiu. Aqui não sumiu, mas, ó, aqui sumiu. Então, por isso que eu vou reaplicar. Na grande maioria, ó, não aparece mais emenda, porque todas as emendas estão do mesmo tamanho, ó. E não é em todas que você vê. É só dar uma reforçada agora. E no próximo take, vocês já vão ver o resultado final dela. Ó, gente, esse aqui foi o resultado final. Eu achei, assim, que ficou maravilhoso. As emendas estão imperceptíveis. Como eu falei pra vocês, depois eu passei a segunda demão de tinta misturada com massa corrida. E ficou desse jeito. Agora eu vou mostrar em detalhes. Aqui, a emenda, basicamente, não dá pra ver. Não dá pra achar onde tá. Como eu disse anteriormente, dava pra deixar sem efeito algum. Que não parecesse isopor, tá? Dava pra deixar bem lisinho. Mas aí, eu teria que passar massa corrida em todos os detalhes. E deixar que ficasse bem linear. O que é bem difícil. Mas, tipo, a pessoa tem que vir colada no bozerri pra conseguir perceber que é um isopor. E cai entre nós, né? Se a pessoa vem na sua casa pra ficar reparando se é isopor, se é isso, se é aquilo. Ela não é uma boa visita. Ela não tá interessada em você. Ela tá interessada em falar mal da sua casa, né? Então, isso é uma coisa que não me afeta. Porque esteticamente ficou muito bonito. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Não esquece também de ativar as notificações, de deixar o seu like, comentar e compartilhar com aquela sua amiga que também quer fazer um bozerri gastando pouco. Beijos e até a próxima!